Ave Maria, dos seus andores Cantar é uma arte que faz bem tanto para a saúde do corpo, quanto para o psicológico. Para constatar isso, o APTV foi até um convento na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo, conhecer um pouco mais sobre essa arte com a professora de canto, Cissa Baradel. Ave Maria, cremos em vós A Cissa conta que para cantar, basta utilizar um recurso que temos de sobra, a força de vontade. Para cantar, a primeira coisa que a gente precisa ter é vontade. Mas não é assim uma vontade, é uma vontade. É uma parte realmente do cérebro que você vai falar assim, vou fazer essa atividade. Por quê? Porque você vai precisar ter um corpo muito bem montado, muito bem equilibrado, sem tensões, a começar de como você se posiciona os seus pés, o relaxamento dos joelhos, do quadril, a sua postura da coluna, que vai, ela está trazendo a cabeça onde estão minhas pregas vocais. Então a postura, em primeiro lugar, ela deve ser muito bem equilibrada. E às vezes uma má postura influencia no quê? No segundo ponto, que seria a respiração. Respirar é essencial para cantar. E mesmo com alguma patologia na voz, é possível se encantar e praticar essa arte. Muita gente tem uma prega vocal, até com patologias, mas a vontade supera. E às vezes você faz um canto tão bonito, tão artístico, tão inovador, até com essa patologia. Então o que você precisa ter é a vontade e esses três elementos. A postura, a respiração e o aparelho infonador disposto a fazer isso. Você sabe o que é musicoterapia? A Cissa conta um pouco sobre esse recurso terapêutico que transforma a vida de muita gente. A musicoterapia é a utilização do som, seja ele de qualquer espécie, para promover uma melhora ou um desenvolvimento ou quebras de tensões. Ela é uma terapia complementar, a gente tem que deixar isso claro, que utiliza o som como sua matéria para envolver o outro. O canto também é um recurso capaz de prevenir o envelhecimento da voz, a presbifonia. A voz vai envelhecendo e eles não se preocupam com a voz. Você se lembra da minha voz? Não, não lembro porque envelheceu. O que acontece? O canto é uma das atividades indicadas para o não envelhecimento da voz. Mas para manter a saúde da voz em dia, também é preciso tomar alguns cuidados importantes. Ingestão de água, comer maçã, quando a gente vai usar a voz, procurar não usar roupas sintéticas, porque consome, faz muito calor. Procurar ter uma boa postura, uma boa respiração. Não é bom, é óbvio, se automedicar. Você exigir muito da sua voz quando você está resfriado, com dores de garganta. Quando você não está bem de forma geral, claro, álcool, drogas, não é bom, a gente sabe disso. Falar coisas que você não gosta, isso é muito mal. Eu acho que isso é o pior de todos. Assistiu a entrevista e está com vontade de se aventurar pelo canto? Preste atenção no recado da Cissa. Começa a cantar em casa, comece a se aventurar. E aí, ouça a sua voz, conheça. Eu posso isso, eu posso isso, ou se eu quero ir mais além, procurar um profissional que te oriente verdadeiramente. Cuidado com os estereótipos, cuidado com as formas, cuidado. Às vezes você é um diamante bruto e você não sabe. O bom profissional, ele vai fazer você alavancar, ele não vai te formatar. Mas o bom profissional, ele também vai ser sincero para dizer para você, ó, você tem isso de bom, mas tem isso que você precisa trabalhar. Então, procurar esse bom profissional. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.